Salve minha nação rubro-negra! Aquele abraço pra você conectado com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro. Panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Neste vídeo eu vou falar porque somos colossais, isso mesmo. Mas antes, eu peço a você que deixe o seu like, isso é muito importante para que o YouTube entregue este conteúdo, este vídeo, a outros torcedores do Esporte Clube Vitória. Não custa nada, vá lá, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like e ajude a gente a disseminar esse conteúdo. Você pode também pegar o link deste vídeo e compartilhar em suas redes sociais, nos grupos, nos stories, onde você puder, beleza? Se você for novo aqui no Panorama Rubro Negro e ainda não conhecia o canal Panorama Rubro Negro, vem pra cá, ative o sino e se inscreva, ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos e participe com a gente da nossa programação. Nós somos o único canal voltado aos torcedores do Esporte Clube Vitória com transmissões ao vivo diariamente, de segunda a sexta-feira, tá? Às sete horas da manhã, abrimos aqui com o noticiário do nosso Esporte Clube Vitória, todo dia, de segunda a sexta, às sete da manhã. Às segundas e quartas-feiras temos a segunda edição do programa, às dezoito horas. E às sextas-feiras, quando não tem jogo no Vitória, é claro, né? A gente tem a nossa programação às vinte horas, com transmissão direta também da Itapuã FM, a rádio que tem a maior audiência no nosso estado. Mas vamos lá pro vídeo falar por que somos colossais, por que o Vitória saiu no ano de 2022 da terceira divisão para a segunda divisão, mesmo jogando aquele futebol onde o torcedor não transmitia confiança para o torcedor, um futebol que não era um futebol agradável, não era aquele futebol bonito, aquele futebol que o torcedor do Vitória merece acompanhar, tá? O Vitória fez uma Série C com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, e o Vitória conseguiu ali, com a chegada do técnico João Bursi, engrenar ali uma sequência de bons resultados, classificamos para a segunda fase da Série C, para a fase do quadrangular final, depois classificamos para a Série B do ano de 2023, essa Série B que a gente está jogando agora, tá? Por que que a gente conseguiu? Ah, os jogadores, o treinador fizeram a diferença? Fizeram, mas quem fez a maior diferença nesse processo de recuperação do Vitória, é que a gente ainda não nos recuperamos completamente, o Vitória ainda precisa melhorar muita coisa, a gente ainda está na segunda divisão, a gente precisa voltar para a primeira divisão, mas o ator, o principal personagem desse processo de recuperação é o torcedor rubro-negro. Então, às vezes, a gente vê a galera rival dizendo, ah, é colossal, colossal, colossal na terceira divisão, um colossal na segunda divisão, pois é, irmão, pois é. Sabe por que somos colossais? Por conta dessa torcida. E eu vou mostrar aqui para você, torcedor, vou mostrar aqui para você por que somos colossais, por que merecemos algo maior, algo melhor neste futebol brasileiro. Vou lhe mostrar agora aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o Vitória, na Série B, já fez quatro jogos como mandante. O Vitória tem uma média de 21.344 torcedores por jogo. O segundo colocado é o Criciúma, tá? O Vitória tem quase o dobro do segundo colocado. Aí a gente pega aqui, ó, os times que estão na parte de cima da tabela, aqui, ó, o Vitória é o líder, né? É o líder aqui na média de público, com 21 mil. O Criciúma é o segundo com 13, 423. O Vila Nova é um dos times que está postulando aí o acesso. O Vila Nova, pelo menos, está fazendo uma grande campanha. Perdeu a primeira partida agora para a Ponte Preta, nessa nona rodada. Mas olha a média de público do Vila Nova. Olha a média de público da Ponte Preta, que tem a quarta melhor média de público. Olha a média de público. Deixa eu pegar aqui, ó, um time que também está disputando aqui a parte de cima. O Guarani. Olha a média de público do Guarani. A média de público do Botafogo e de Ribeirão Preto, gente, 3 mil. O Vitória tem quase sete vezes mais a média de público do Botafogo. Do Atlético Goianiense, 2 mil, menos de 3 mil, tá? Vamos ver aqui outro time que está lá na parte de cima, ó. Mirassol, não tem nem 2 mil torcedores de médio. Novo Horizontino, tá? O Esporte e o Ceará não tem ainda aqui, né? Mas o Esporte e o Ceará é o Ceará que foi punido, né? O Esporte também ainda não tem essa computação aqui do público. Mas é para o Vitória estar no Campeonato Brasileiro da Série B? Não é. Não é. Vamos olhar aqui todas as divisões do futebol brasileiro. Vamos colocar aqui só entre Série A e Série B, tá? Série A e Série B. Vamos ver onde é que o Vitória aparece aqui, ó. O Vitória aparece em 14º. Em 14º, se a gente for olhar o público comparando os times da Série A e Série B. Os 40 clubes de Série A e Série B. O Vitória tem 14º à frente de Coritiba. Botafogo, do Rio de Janeiro. Botafogo é o líder da Série A. O Vitória tem a média de público maior do que a do líder do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Olha o Cuiabá. Cuiabá tá na Série A. O Santos, Goiás, que tá disputando Copa Libertadores. Então, assim, gente, eu peço a vocês, torcedores, encarecidamente, mostra aqui, ó, porque que o Vitória... Deixa eu botar aqui, eu vou deixar marcado aqui, ó. O Vitória é o 14º entre todos os times da Série A e B. Entre os 40 times, o Vitória é o 14º. 21 mil, próximo ali de Grêmio, próximo de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, de Atlético Paranaense, de Internacional, do próprio Vasco da Gama. Se o Vitória chegar aí, lotar seus jogos em todos os... Lotar o barradão em todos os jogos, o Vitória melhora essa média. Então, é por isso que eu digo a você, torcedor. Deixa eu voltar lá pra minha tela. Olha, é por isso que eu digo a você que nós podemos fazer a diferença. Os times da Série B, se vocês forem observar, todos estão com altos e baixos. Vitória vem numa sequência de quatro jogos sem apresentar aquele mesmo futebol das cinco primeiras rodadas. Mas o Vitória também não apresentou esse futebol vistoso em todos os cinco jogos da primeira rodada, não. O Vitória teve dificuldade contra o ABC, teve dificuldade contra o Ceará. O melhor jogo que o Vitória fez foi contra o Londrina. Mas o Vitória apresentou dificuldades em todos os jogos. Fez os resultados contra o Ceará 3x0, o Botafogo de Ribeirão Preto 3x0. O Vitória fez o resultado contra o ABC de Natal, mas o ABC que não está bem, mas teve dificuldade. Então, assim, esses altos e baixos na competição vão acontecer com todos os clubes. Não é só com o Vitória. Mas alguns torcedores só avaliam o Vitória. Acham que é só o Vitória que está passando isso. E aí, às vezes, tentam criar uma crise onde não existe crise. O Vitória é o líder da competição. Tem uma margem ali de três pontos à frente do quinto colocado. Isso já cria ali. Não é aquela gordurinha que estava no início da competição, mas continua sendo uma gordurinha. Vamos fazer a nossa parte, lotar sempre o barradão. E todos os jogos no barradão tem que ser casa cheia. Nós temos quase 25 mil sócios torcedores. Então, a gente precisa fazer a nossa parte para a gente ver o nosso Vitória de volta à elite do futebol brasileiro. Mais organizado. Quitando aí essas dívidas. Tentando minimizar essa sangria financeira que esses últimos gestores deixaram em nosso clube. Torcer para que o Fábio Mota consiga fazer essa reorganização financeira que ele já está fazendo. Está fazendo um trabalho voltado para isso. Então, gente, vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar acreditando. Não vamos cair nessa de potencializar o negativo. Quando vem um resultado negativo, aí já aparecem aqueles torcedores que, às vezes, eu tenho até uma desconfiançazinha se realmente são torcedores do Vitória. Porque tem alguns que entram infiltrados. Eu já vi isso. Infiltrados em grupos de WhatsApp. No próprio chat do Panorama Rubro Negro, eu já vi alguns torcedores do rival se fazendo ser torcedor do Vitória para poder plantar ali a sementinha da discórdia, a sementinha da crise. Então, vamos ter muito cuidado com isso. A gente precisa criticar, continuar criticando os erros. Não está tudo às mil maravilhas. A gente sabe disso. Mas também não vamos potencializar a crise, não, viu? Vamos potencializar o positivo. O que tiver de positivo, a gente potencializa. O que tiver de negativo, a gente minimiza. Mas a gente faz as críticas para que esses negativos possam ser reduzidos ao máximo. Para que o erro possa ser reduzido ao máximo, beleza? Porque, ó, a gente tem que estar com o nosso clube. A gente tem que fazer a crítica. Sim, vamos criticar toda vez que merecer a crítica. Mas não vamos potencializar a crise, não vamos potencializar o negativo, não. Valeu? Grande abraço a todos. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. O Vitória é colossal. Nós somos colossais. E Deus me livre não ser Vitória.